Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 15 de julho, sábado. Vamos lá. Mais um dia, mais um momentinho de nos colocarmos diante da palavra de Deus. Esta semana, né, Deus está falando o quanto Ele precisa de nós nesta missão. E é muito interessante isso. Nós precisamos de Deus? Sim. Mas se a gente, mas Deus está dizendo, eu também preciso de vocês. Eu também preciso de cada um de vocês. Eu falo por experiência própria. Quando a gente trabalha nas coisas de Deus, Deus trabalha nas nossas. Quando eu deixo ali o meu problema quietinho para cuidar do problema do outro, Ixi, Deus Ele vai e faz por nós. E é bonito. Muitos pacientes aqui no hospital vivem isso. Às vezes eu estou visitando um paciente, na hora que eu olho de acompanhante, quem que está? Um outro paciente. Eu falo, mas você não é o paciente e tal. Ah não, padre, sou, mas eu estou ajudando aqui porque eu estou bem, eu não estou internado, eu estou só fazendo a químio. Está ali cuidando do outro. Ou seja, mesmo naquele momento de fragilidade, ele está cuidando do outro. Eu falo, mas esse vai receber muitas bênçãos de cura. Esse vai, porque ele consegue deixar o seu problema para ir ao encontro do outro, para ir cuidar do outro. Então que a gente possa fazer isso, que a gente tenha essa capacidade. Ah, eu estou passando por dificuldades, então só o outro pode fazer por mim. Não, a gente também pode fazer pelo outro. Então vamos lá, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo, acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão? Dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos diante desta continuidade. Jesus está dizendo, olha, não tenham medo de falar de mim para as pessoas. E talvez a pergunta que eu já faço hoje, você tem medo? Você tem vergonha de falar de Deus? E você teria vergonha de encaminhar esse programa de hoje para alguém? Jesus está dizendo, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez. Nós precisamos anunciar o amor. Tem pessoas, ah, padre, eu não falo porque, se não a pessoa vai achar, eu falo, é meu irmão. A gente tem que ter vergonha, tem que ter medo de estar fazendo o mal, mas estar fazendo o bem, não. A gente tem que ter orgulho. A gente tem que se alegrar por isso. E é tão bonito porque Jesus fala, olha, não chamaram o dono da casa de Beuzebú, né? Olha lá. Falaram que Jesus estava expulsando o demônio pela força do Beuzebú. Imagino que eles vão falar de vocês, né? Quanto mais os seus familiares. Mas vocês vão ficar com medo por isso? Jesus ficou com medo? Não. Jesus não ficou com medo de ser difamado. Jesus não ficou com medo de tudo aquilo que poderia acontecer com ele. Por quê? Porque ele sabia que ele estava fazendo o que era correto. Uma das coisas que nos mantém firmes no propósito é quando nós temos a consciência de que aquilo que fazemos é o correto, é o certo. Mas, Padre, quando eu olho a vida dos santos, quantos que morreram por causa de Jesus, morreram por não querer negar Jesus. Por que não negou naquele momento? Por que ele não cedeu àquela pressão? O que fez com que eles tivessem essa força? Não tivessem um medo de perder a própria vida? A palavra de hoje diz isso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O corpo é passageiro, mas a alma não. Então, eles não tiveram medo de entregar a própria vida, porque eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que tudo aquilo que eles fizeram, Deus estaria ali fazendo por eles. É muito bonito isso. E é isso que tem que nos encorajar. É isso que nos encoraja, sim, a sermos um sinal do amor de Deus. A enfrentar todas essas dificuldades sem medo. E aí ele fala, olha, não se vendem dois pradais por algumas moedas, mas nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, não tenhais medo. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Faça a sua parte. Não negue. Aquele que declarar a meu favor diante dos homens, eu também declararei em favor dele diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Que você possa declarar que Jesus é o sentido da sua vida. Que você não tenha medo de declarar isso. Que você tenha coragem. Que as pessoas ao olhar para você sintam, saibam, enxerguem que você é de Jesus. Que você tem Deus no coração. Que você já é uma pessoa boa, ela já sabe. Já sabe, eu tenho certeza disso. Mas não é só isso. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem Nossa, ele é um rapaz muito bom, né? Trabalhador. Não. Ah, não faz mal para ninguém. Não. Isso não. Isso daí é o mínimo. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim alguém que é de Deus. Alguém que ama a Deus profundamente. E possam enxergar em mim alguém que está ali a serviço de Deus. Que você também possa testemunhar a Deus assim na sua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.